Estamos começando o nosso programa Questão de Fé, nesta retomada que nós estamos fazendo nessa oportunidade de poder falar a você, caro irmão, caro irmão, o que diz respeito às questões da nossa fé, aquilo que pode nos ajudar sempre mais a entender o amor de Deus na vida de cada um de nós, que é refletido na sua palavra, na Eucaristia que nós celebramos, nos sacramentos, todos fundamentados de fato na fé que nós podemos então em nossa vida professar, viver e também transmitir aos outros. E dessa forma poder sempre mais acreditar que a presença de Deus na vida de cada um de nós se reflete também naquilo que celebramos, como neste tempo que nós estamos vivendo da quaresma e também da Semana Santa que nós iremos entrar, onde a quaresma é esta preparação para a grande festa da Páscoa do Senhor e assim esse tempo de conversão, de mudança, de vida, onde somos realmente convidados a poder mergulhar no mistério da paixão, do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor. E estamos aqui então tendo a alegria de poder receber o padre Ronaldo Menezes. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui conosco para nos explicar um pouco sobre o que é este tempo da quaresma, a Semana Santa, uma grande liturgia que nós vivemos, toda distinta e também muito clara no que diz respeito a este aspecto da vida de Jesus. Ou seja, nós celebramos no Natal o seu nascimento, a sua vinda ao mundo e agora já entramos no tempo comum, o tempo comum de... tivemos a oportunidade de refletir sobre aquilo que vivemos intensamente do seu nascimento e entramos agora nesse tempo da quaresma, esse tempo que nos faz e nos prepara para celebrar este grande momento que é a Páscoa do Senhor. Eu fico muito feliz de estar aqui com o padre André para falar sobre este tema que é tão importante e que é o núcleo da nossa fé. Tudo começa com esta grande semana. E esta semana, que é a Semana Santa, que é a principal semana que nós temos, ela é preparada por um período relativamente longo de 40 dias, que é um tempo simbólico, porque após tantos eventos salvadores, salvíficos, como o dilúvio, como os 40 anos no deserto, os 40 dias do profeta Elias, depois Jesus no deserto, os 40 anos de reinado de Davi e Solomão, Saúl, que é o... Saúl, Davi e Solomão. Então, depois de cada período de 40 dias ou 40 anos, há uma renovação da vida, da fé, há uma reaproximação do homem com Deus. E eu creio que a espelha da quaresma tem exatamente esta função, nos fazer entrar no mistério divino, de conhecer melhor a Palavra de Deus, do empenho pessoal de viver esta Palavra de Deus. E após essa reflexão sobre o sentido da Palavra de Deus, na nossa vida pessoal, familiar, no trabalho, viver, de fato, o centro da nossa fé, que são não só os sete dias, mas os três dias principais. Quinta, sexta e sábado, que vai desembocar no domingo, na grande celebração da Páscoa, para que nós saibamos, de fato, o que é que nós estamos celebrando, como vamos celebrar e por que celebramos isto que, para nós, é muito importante. O senhor falou uma coisa interessante, porque nós pensamos quaresma, os 40 dias de Jesus no deserto, tanto que o primeiro domingo da quaresma sempre é relacionado aos 40 dias de Jesus no deserto, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, se faz também uma reflexão do Antigo Testamento, onde o número 40 aparece inúmeras vezes ali. Como um símbolo importante. Não só 40 dias, mas 40 anos também. Por exemplo, tem uma somatória de elementos que, para mim, são importantíssimos. Porque eu vejo em cada um destes períodos, de modo simbólico, uma antecipação do que nós iremos ver depois, já com Jesus. Se você pegar, por exemplo, os 40 dias do dilúvio, como está no livro do Gênesis, você vê 40 dias de água, depois 40 dias até que a água baixe e chegue ao seco. E após esse período, a primeira coisa que se faz depois do dilúvio é um grande culto de louvor a Deus, de gratidão, de agradecimento, de renovação. O que Noé faz depois do dilúvio é o que cada um de nós deveria fazer após... foi um grande culto de louvor. E aí Veja, E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto